Em pleno século XXI, os coronéis, oficiais, capitães, majores, eles trancam os policiais no alojamento, cara. Você tá preso no alojamento, tranca o cara no alojamento e o cara não pode ir embora pra casa. Sei lá, cara, tava com a bota suja. Chegou atrasado, atrasou, vai ficar no alojamento 10 dias. Então é uma forma de oprimir o policial. Daí eu fiz essa pergunta lá no chat, e olha a resposta que o Major Palumbo deu aí. Gostaria de saber do Major Palumbo a opinião dele em relação à prisão administrativa. O que você acha disso? Olha, foi que eu comentei contigo, né? Eu não vejo essa opressão. Ah, é, lá não tem tanto. É mentira! Eles estão tendo umas ideias erradas, os acarias. Eu não sei de onde vocês tiram isso. Mas eles foram da rua, né? O Major é diferente. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É lógico que você não vê dessa forma, Major. É óbvio. Olha aqui, ó. Esse aqui é o seu salário de Major. 18 mil reais. E do lado aqui tá o salário do seu papai. Com todo respeito ao seu papai, né? Coronel Norival Palumbo. 49 mil reais de salário bruto. Então, quer dizer, você vive num mundo totalmente diferente do nosso, Major. Nós que carregamos o piano nas costas aqui, nosso salário não passa de 2, 3 mil reais por mês. O trabalho nosso é totalmente diferente. É preservar um defunto. O senhor já preservou um defunto alguma vez? Um defunto podrão? Já teve que tomar conta de defunto? Não! O seu serviço, por exemplo, depois que passou de tenente, né? Virou capitão. É só ar-condicionado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Questão de prisma. Oficiais são opressores. Eu sou a praça. Eu sou oprimido. Obviamente, que você não vai enxergar o que nós praças enxergamos. Porque o Major não viveu o que os soldados viveram. Corte rápido. Faca. É Tramontina.